Bom dia! Acabamos de acordar, a gente dormiu em Toledo, acordamos, agora estamos na estrada indo para Aranjuez, é mais ou menos umas meia hora e quarenta minutos a distância e Aranjuez é uma cidade muito pequenininha e uma das maiores atrações que tem lá é um castelo e o que é mais visitado é o Jardim do Castelo, que inclusive a entrada é gratuita então nós vamos fazer isso e eu vou mostrando para vocês, a gente também tem uma massagem marcada a gente comprou uma caixa no site Smartbox, vai ter no blog certinho a descrição da caixa, tudo certinho e é um site de experiências, então a gente comprou essa experiência de uma massagem como está lá no site dos Pés à Cabeça em Aranjuez e eu nunca fiz uma massagem profissional, então eu estou super empolgada eu acho que vai ser muito legal Gente, Aranjuez a gente estacionou aqui agora para poder procurar a casa de massagem ficou estranho, ficou... é interiorzão assim, sabe, interior do interior bem cheio de pracinha, assim, bem... mas é muito bonita, eu gostei essa daqui é o lugar da massagem olha que bonitinho a gente veio fazer aqui a massagem, olha o quarto, o ambiente, tudo escuro, aí aqui são as camas de massagem a gente veio fazer aqui a massagem, olha o quarto, o ambiente, tudo escuro, aí aqui são as camas de massagem aqui é a jacuzzi nós vamos ficar 20 minutos na jacuzzi água quente, sais e é depois, ó, tem uma musiquinha aqui, uma luz, a única luz que tem, tudo de palha, bem lindo e aí depois nós vamos meia hora de massagem nessas camas, da cabeça aos pés ai gente, eu estou tão empolgada a gente comprou um picolé artesanal que eles chamam de polo artesano de fruta, é uma delícia, ó, o Shelby não estou comendo, os dois e agora a gente veio na Sem Montaditos, que é uma franquia de tapas e ela é bem tradicional e por ser franquia, os valores são melhores então eu vou filmar pra vocês visualmente aqui o preço pra vocês terem uma noção do quanto que o preço é bom e depois eu vou filmar a gente comendo pra ver como que vem as porções pessoal, eu esqueci de filmar porque estava muito bonita a comida e acabou que eu comi tudo e não tirei, não filmei, não registrei pra vocês porque eu tirei uma foto que está aparecendo aí na tela agora essa foto, cada pratinho desse é um montadito por isso que o nome da franquia é Sem Montaditos e nela tem exatamente 100 no menu, vai ter no blog a foto do menu, vai ter os 100 montaditos, tudo certinho é uma delícia, é muito barato e vale a pena, então se você vir na Espanha e ver uma das franquias a Sem Montaditos, pode parar comprar sua cerveja o preço é bom e é muito boa a comida agora a gente veio aqui conhecer o Castelo Real o Palácio Real de Aranglês que é basicamente o ponto turístico mais importante da cidade e eu vou filmar tudo o que der né é que toda hora o pessoal chama a gente de Chicos Olá Chicos Chicos falar, nós somos Chicos acabei de descobrir olha que lindo esse chafariz eu não sei o que ele significa mas ele está aqui nos arredores do castelo isso aqui já é as propriedades do castelo olha pessoal isso aqui já é as propriedades do castelo olha pessoal isso aqui já é as propriedades do castelo deve ter um jardim ah é o rio Tejo é o rio Tejo lembra que eu falei para vocês o rio Tejo quando eu estava em Toledo é o mesmo rio que banha Lisboa, Portugal ele também faz o entorno do castelo aqui em Aranjoes dá para tomar banhinho dá né aqui nossa olha que lindo estou achando que eu quero morar no castelo como é que faz? de neiro muito de neiro e aqui é em euro ainda né pior é isso quase que vezes sim vezes sim Pessoal esses aqui são os horários de funcionamento do jardim e do castelo aí está escrito lá no blog mas eu vou deixar aqui no vídeo já informo vocês esse é o jardim fica em volta do castelo que a gente estava andando agora olha que lindo e agora a gente vai entrar no castelo né amor dá oi vai estar escrito no blog certinho as regras mas em uma determinada data em uma época do ano o brasileiro não paga apenas apresentando passaporte então nós vamos entrar gratuitamente e não pode filmar lá dentro infelizmente então eu só vou poder mostrar para vocês aqui eu vou filmar essa fachada a gente vai entrar e não vai ter registro no blog como vocês viram uma fachada bem simples bem humilde é essa aí vai entrar e aí 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 a gente acaba de passar por um pedaço então Então, nós terminamos, visitamos o castelo, fizemos o que a gente queria fazer em Aranjoez e agora nós estamos indo para Cuenca. Agora estamos indo para Cuenca e bem na saída de Aranjoez, a caminha de Cuenca, tem um pedágio do valor de 3 euros e 15 centavos. É uma máquina automática, é um processo automático corrigido, não tem nenhum atendente para poder intervir e aceita cartão. Então, a gente pagou no cartão de débito e deu tudo certo. A gente foi direto para o Airbnb que a gente alugou, mas a dona do Airbnb não estava lá e para esperar a gente está no barzinho aqui, que a parte é em céu aberto. Eu vou mostrar para vocês, a cidade é linda, gente. Eu sei que eu falo isso em toda cidade que eu chego, mas é verdade, a cidade é linda, é uma mais linda que a outra. A gente pediu esses bocadilhos, uma cerveja, água. Fala oi. Oi, bocadilhos é um bocadinho. A gente está nesse lugar que é a Lá Avenida, bar e restaurante. Gente, toda vez que o Shell não pede uma cerveja, fala oi, amor. Eles trazem uma porçãozinha. Olha, a cada copo que ele pede, eles trazem e a gente não pagou por isso. Bom dia, terceiro dia da viagem e vou mostrar para vocês agora como que é a nossa alocação aqui. A gente alugou pelo Airbnb, todos os alojamentos que a gente vai ficar durante essa viagem é Airbnb. E aqui a gente alugou um quarto com banheiro só para nós e é uma gracinha. Vou botar para vocês agora porque lá no blog do MariaQuerViajar.com vai ter todos os links. Se vocês tiverem interesse de alugar esse quarto também, vai ter valor, vai ter tudo lá. Chegamos aqui na parte histórica, tem o estacionamento na porta, que é 3 centavos de euro o minuto da... Dá quanto, amor? 3 centavos de euro o minuto, 1,94 a hora. 1,94 a hora, no limite de 12 euros. Então, chegou a 12 euros, é a máxima de estacionamento. Olha isso, o jeito que esse povo mora. Nossa, não tem coragem nunca. Têm que subir isso aqui para ficar a primeira ponte. Olha, mais casinha ali. Olha que linda. Vou chamar lá embaixo. Olha isso aqui, que a gente acabou de chegar. Olha. Ai, gente. O peixão que está aqui para ver isso pessoalmente. Parece que a câmera não consegue registrar tudo exatamente como é, sabe? Muito incrível. Eu quero dar uma dica para vocês muito legal. Eu vou filmar aqui agora um mercadinho, que tem coisas turísticas e comidinhas, doces locais, que é bem mais barato do que você comprar lá em cima na igreja. E é feito pelas famílias daqui, é muito local. Então eu vou filmar para vocês virem aqui, vocês virem valorizar o trabalho deles e economizar. É essa lojinha aqui, olha. Olha os valores. Um litro e meio de água é um euro. Eu comprei esses docinhos aqui, olha. Delícias de coco foi R$2,50. Olha o tanto. Fica na calle San Martino. Foi no Google Maps. Olha lá, fica abaixo da igreja. E venham visitar a lojinha do pessoal. Sheldon, o que você comprou, amor? Comprei uma cerveza, uma pola mais famosa do que dessa região aqui. Tradicional daqui, né? Olha, a ruinha. Tipo a Brahma do Brasil. É, tipo a Brahma do Brasil, a calle Canonigos. Aí vocês já viram na vendinha, olha. A vendinha fica nessa descida aqui. Venham aqui. A gente chegou agora na Plaza Maior. E que tem a Catedral de Cuenca. Vou mostrar pra vocês a Catedral e aí vou passar a câmera pra vocês verem a plaza. A gente chegou aqui agora. Tem uma placa informativa aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Nossa, eu queria que cada um de vocês estivesse aqui comigo agora pra ver o que eu tô vendo. Vou tentar passar essa imagem pra vocês. Mas é a coisa mais linda que tem. É o bairro de San Juan. A gente tá aqui agora nas ruínas do castelo. E as muralhas do Iarco Bezuno. Bezudo. Ah, vocês já perceberam que o meu spyware é maravilhoso, né? Fica bem no alto. Então, depois que você chegar na Plaza Maior, você sobe, sobe, sem dó. E aí você vai ter acesso a isso. É essa muralha. E esse aqui é a ruína do castelo. Olha, tem esse aqui também. Que já faz parte da Plaza Maior. E agora, vamos ver a ruína do castelo. Um vídeo bem alegre, bem animado. A gente terminou Cuenca e foi incrível. Incrível, 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 incrível. Incrível. A gente comeu mais porque a gente só come nessa viagem. E agora a gente tá indo pra Valência, que é a cidade que tem praia. E nós alugamos uma casa no Airbnb lá. Não só o quarto, a casa inteira pra gente. Em verdade, em verdade vos digo. O sol não se põe na Espanha antes da gente pôr o pé na praia hoje. Eu fico sem palavras nessas coisas que você fala. E aí são duas horas e meia de viagem. E agora nós estamos... Vamos para Valência. É até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto